Boa família! Este canal é o canal oficial de cortes do AldeiaCast, recusa imitações, mano. No final de cada vídeo vai ter ali, ó, o direcionamento pro nosso canal do AldeiaCast, oficial também. Se inscreve lá pra você assistir a entrevista completa e tamo junto, tá ligado, né? Vai o JP, vai o Apolo e o Mike, essa é a ordem. Fechou. O cara quando se acostuma em sentar em coisa ruim. Tipo Jafa, JP no abafa, faz a rima foda e um salve pro Rafa. O parceiro que tava arrumando o microfone, não arruma a postura dos MC, pois não é sujeito homem. O Rafa que cê dá um salve é o Rafa Moreira, ganhou 20 mil, mas não encheu sua geladeira. Gastou em tênis, roupa de marca e com besteira, pra você o hip hop não é sério, é brincadeira. Aí, você nunca passou fome, você até encheu a sua, mas foi de bis e de danone. Essas são as maiores preocupações, igual o Mike que não tem o financiamento, irmão. Ei, menô, puta que pariu, pra que encher a geladeira se tem uma geladeira no trio? Tá ligado? Né, tio? Gente da gente, fazendo a rima diferente. Apolo quer zoar, mas cê ganhou dinheiro vivo. Duou pros outros MC e falou, tá suave, eu não preciso. E esse jeito, rap de verdade de improviso. Chego com certeza porque eu não fico indeciso. Tudo bem, arte de verdade, improviso. E você que gastou numa noite e foi no prejuízo. Gastou 20 mil de uma vez. Agora tá tendo que pagar parcela de 500 por mês. Aí, mas vocês dois são mão de vaca. Eu vou falar umas ideias aqui, só quem tava no rolê saca. Cê quer apontar pra mim ou MC? Logo ele. Sua mãe falou que você pra ela regulou um sushi, de um real. Um sushi, vou rimando no sapatinho. Como é ganhar 20 mil gozano com o pau do Romarinho? Fala pra mim, como que é? Pra mim malandro é malandro e você é só mané. Ih, as ideias do MC na improvisação. Na humildade eu vou mandar a sessão. Cê falou que eu gastei 20 mil de uma vez. E você no recorde de live mandando um salve pra ex. Salve pra ex, na moral. Se passar um tempo vai virar atual. Mas aí, falou da batalha de trio? E qual é a sensação de perder os 20 mil? Essa aí eu desconheço. O Mike mandou mal. E só isso eu reconheço. Afundou o seu trio. Mas ganhou do Dudu e falou. Aquele do melhor do Brasil. Sabe qual é a sensação, Apolo? É que eu sou sagaz. Perdi 20 mil e vim 100 mil do Spotify. Cê não falou? É verdade. Eu vou demonstrar a minha desumildade. Cê ganhou do Dudu. Parabéns, inteligente. Rimou como nunca e perdeu como sempre. Aí é foda. Mike rimou pra porra. Mas perdeu porque os outros do trio eram cachorra. Ixi. Eita. Tá ficando louco. Aí faz o corte aí. Faz o corte. Aí JP, alguém vai te dar um soco. Mas o Mikezinho mandou bem na improvisada. E mesmo ganhando, continua achando que é decorada. Caralho, Apolo. Mas por que cê tá rimando desse jeito? Gritando pra porra. O bagulho já tá fazendo efeito. Caralho, achei que sou eu que tava ouvindo. Aí Mike. Vai se foder, bambino. Vai se foder, bambino. Tá ligado? Vou rimando, eu não sou argentino. Vou rimando aqui no sapatinho. E você ganhou 20 mil e mostrou os anel pros amiguinho. O foda é o bigão fazendo improvisação. Pode falar suave, mas quer ficar com o Mike na mão. É foda, né irmão? Ó o outro microfone. Ah não, é atiração. Canal tru, canal tru. Caralho, sem maldade. Isso é digno de perder a linha. Com dois microfones, como fala que não é fominha. Por isso que você é um viciado. Sem maldade maluco, cê não manda no versado. Aí Mike, vou ter que falar da sua vida. Mas espero que não seja uma coisa seguida. Nem sentido em que cê fique meio ressentida. Cê tá devendo um churrasco desde sem saída. É foda. Vocês três tá devendo um churrascão. Que não chegou na mesa, meu irmão. Tô esperando, tá chegando o ano novo. Eu quero comer picanha e não arroz com ovo. Não arroz com ovo, eu quero comer feijoada. Foda é tá devendo desde sem saída e tá com entrada. Aí é foda. Em perante a rapaziada, tá ligado? É pedir verdade pra mim. Nós pode até chamar o trio e fazer um churrasco. Mas só vai quem é campeão e não só vice igual Vasco. Aí, tá foda, tá foda, tá foda. Bagulho tá sério, meu mano. Mandando a flipada no meio da roda. Aí, levada. Aí, se a gente fizer uma associação. Dá pra montar o churrasco como aldeia de campeão. O Mike não venceu. Nem a carne que eu comprei. Ele chega com um pedaço de papel e fala. Pô, eu tentei. Como que respondi isso? Achei que tera o bigão do que rap é compromisso. Mas o compromisso tá faltando. Mandando só suporte. Cê não tá no Zolo Forte. É o bigão. Depois que meteu o pé na bunda do do rap. Nunca mais conseguiu mandar uma rima foda no boombep. Aê! Tá ligado que eu mando na tech. Rap de verdade. Desse jeito. Leque, leque. Tá ligado? O rap é leque, leque. Passinho do volante. Mandando nesse tech. Não, não tô me seguindo. Cê tá dando risada. Põe, barulho. Pô, pô, pô. Aí, leque, leque. É que ele manda essa porra. Eu me empolguei, viado. Na diva zoando que nós manda. Fudeu. Aê. Aê, o JP quer me desmerecer. Mas ontem aconteceu uma coisa em SP. Fora de SP. Na verdade, eu vou dizer. O verdadeiro Redutrap mostrou o que é hip pra você. Eu falando de hip hop, cês de ale, leque, leque. Isso que separa o homem dos moleque. Aê. Meu Deus. Hã. Vamos falar do que aconteceu no S. Tá ligado que aqui o rap prevalece. A premiação era dois mil real. Tá ligado que eu vou a mil. Só que pensaram que você e o Zuluzão era a mesma pessoa. Aí só deram mil. É. Só deram mil. Foi quinhentos e você pegou igual no de trio. Que era pra eu ganhar vinte e você sapeou dez. Aí fica foda. Tá parecendo o pastor com os fiéis. Eu não devia te dar nenhum real. Na moral, eu vou te mandar a real. Eu não devia te dar nada, seu paga-pau. Cê comprou o kit do PSG com auxílio emergencial. Sabe o que aconteceu no S? Isso é verdadeiro. Sua batalha com o Dudu. Mais broxante do que pornô com roteiro. Caralho. Caralho. Aí. Aí. Mais broxante que pornô com roteiro. Só é da hora pra quem é que nem você. Pinheteiro. Tá ligado? É de verdade. JP é poeteiro. Porque manda poeta. Rima reta. Tá ligado? O dia inteiro. Ixi. Cê manda poeta. Que que tem a ver com o seu doente? Sem maldade. Não dá pra entender nem o que sai da sua mente. Mas aí. Tô sentindo o que tá ficando. Pessoal. Mikezinho. JP. X1. Instrumental. Aí. Na moral. Então bota o bagulho pra ficar louco o bagulho na instrumental. Aí. Eu lembrei o MC. O que sai da sua mente? Eu aporo o que tá se achando só porque arrumou os dentes. Se X1 no instrumental. O que sai da sua mente não importa. O que importa é o que sai da cabeça do meu pai. Ixi. 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 Mó papasso. Vixe. O cara falando de cabeça de pau. Aí Mike. F no chat pra quem fala que nós dois é igual. O papo é. Os caras falam que eu e o Mike é parecido. A diferença é que eu não sento pros amigos. Tá ligado? Tá ligado? Que eu tava moscando. Tava olhando pro copo e o copo tava me olhando. Caralho, mano. Sabe por que que eu tô assim? Sabe por que que eu tô achando? Porque o Apolo é meu amigo. E quando ele tá desse jeito, já sei que o caso tá perdido. Isso é vacilação. Mil pessoas olhando e falando. Esse aqui foi o trio campeão. Puta que pariu. Se perderam quando ganham 20 mil. O cara, caralho. Esse aqui foi o trio campeão. Daora Mike. Daora Snormax. Daora Zulusão. Tá, pula. Puta caralho. Aê, aê, aê. Daora Mike. Daora Snormax. Zulusão. Aê, VK Mac. É mó satisfação. Otário do caralho. Eu sei que rima boa nunca foi o seu trabalho. Meu trabalho não é rima, é freestyle. Satisfação VK Mac. E aquele salve pro 299. Nós doemos tudo. Puta que pariu. Mil pessoas. Você acha mesmo que na live ainda tem mil? Eu acho que tem. E tem mesmo. Tá vendo como o Mike vai rimando com esmo. Esmo. E o Fumi dedicando. A praga da vez, quando? Ah, daora. Eu sou a praga da vez. E o Apolo na live que foi a praga da ex. Mandando salve pra namorada. Tá ligado? Rima de verdade. 100% improvisada. Tá ligado? O Apolo é a praga da ex. E a sua atual? O que vai fazer você gastar 20 mil por mês? Com boot e com roupa. E com comida. Ai, fude. Deia louco. Aê, Apolo. Vai se fuder. Também vão fazer você gastar e nem vão ficar com você. Todo mundo gasta um dinheiro. Não recebi. Aê, um bagulho que você não discorda. Ganha um iForce da namorada. Mas teve que dar 5 Jordan aí. Aí não compensa. É um bagulho que na bolsa só despeca. Caralho. O foda é quando eu não tenho resposta. Desse jeito. Ele quer falar que eu até dei o Jordan. Tá ligado? Rápido de verdade. JP incomoda. JP que deu o Jordan. E o Mike deu o Boga. O Mike não deu o Jordan original e nem o falso. Pra namorada dele de presente. Só o cadarço? Caralho. Aí fica foda falar que você é um moleque mil grau. Um trap star. E o JP chegou com o tênis e o cadarço. De onde veio? Outlet. Lá de Osasco. E rimas que vai do início ao fim. Dei um cardaço e ela ficou amarradinha. Uuuu. Pank. Fica a visão. Quando o Mike tá no mic é só improvisação. A sua mina falou. Caralho amor, tô amarradão. Mas por que que ao invés do Jordan é o Anderson varejão? Ai, cara. Já foi pica, miada. Caralho. Realmente, o Butchal Anderson varejão. O Big Mike não deu nada. É varejeira. Com a mina foi mó moscão. Ganhou 20 mil. Não pagou nem manteiga e pão. Aí fica foda. Ela ficou na ilusão. Você comprou os produtos do Paraguai. Depois vem pôr a culpa e vem. Me desculpa. Ele veio comprar o Apolo da Lacoste pra mina. E comprou uma da Cuca. Uma da Cuca. Quando eu mando frisca e você não retruca. JP, sua rima é de escritório. Você deu um Easy pra sua mina. Ela falou. Por que esse Easy tá escrito Easy Doro? Tava escrito Easy Doro no RG. E sua Apolo da Lacoste pra Lagartixa Gola V. Tá ligado que eu vou responder? Lagartixa Gola V. Tá ligado? Sua rima não é maluca. Foi comprar bubu, sal e pimenta. Foi água e açúcar pra sua mina. Logo o vestido da Cuca. Na moral, isso aí é sem conduta. E o seu boné, meu mano? E o seu boné, meu mano? Ai, me desculpa mesmo. Eu não queria tá zoando. Tinha símbolo dos dois lados, né, meu mano? Só que cê lavou uma vez e o outro jaca saiu nadando. Mais clichê. Do que não sei o quê. Uma proposta. Tem o Tiago Terror da Resposta. Esse é o Terror da Zima Bosta. É o Terror da Zima Bosta. Tá ligado, meu parceiro, que eu já trago a resposta. Eu apolo que pra mina dele foi dar um vestido da Fendi. Chegou com o de Osasco. Ela falou desse jeito, isso é meu Fendi. Tudo bem, e você que foi comprar um também? Não é vestido da Fendi, o seu é vestido da Shen. Na promoção, compra 4 por 100. Aí cê tá ligado, vem rasgado. Isso aqui é foda, amém? E o Mike que foi comprar um Jordan da Dior. Mas comprou em Osasco, era do Christian Pior. Tava escrito logo pior. Cê botou um R pra ficar pior. E você comprou o vestido da Fendi, que era Xing Ling, sem caô. Ela falou, esse aqui é Shen Valor. Forçada. Ruim, ruim, ruim. Aquela que vai cagada. Cê foi dar pra sua mina, vestido da Fendi, o garoto. E ela chegou e falou, vestido da Fendi, compra outro. Tá, porra, toma rap, vestido da Fendi. Que Thiago Verdura. Aê, cê é comum, vestido da Fendi. Big tá usando um. Amigado, é o vestido da Fendi. Não bate de frente, que eu sou linha de frente. E aí, Jota, vê se cê me escuta. Cê foi comprar um kit da Fila. E comprou uma do Fila da Puta. Tá escrito Fila da Puta. E é o que o par faz uma dupla. Eu vou rimando no beat. Cê deu pra sua mina um vestido da Fendi. E de presente veio o nome do Felipe. Pra ela ouvir no MP3. Cê sabe que cê é freguês. E você que pra Gabi ia dar um boot da Puma. Ela olhou bem e viu que era só um leão sem juba. Aí é foda. Tá ligado na estrutura. Aí, pra Gabi ele ia dar um boot da Puma. Deu uma da rainha, Gabi falou. Era melhor não ter ganho porra nenhuma. A Gabi foi malandra. Mas não mais que o JP. Camisa da Nova Iolanda. Ah, e você meu camarada? Cê deu um cavaleiro e sua mina virou ex-namorada. Logo o tênis da cavaleira. Vai, vai. E a camisa do Portugal, meu parceiro? Que tá escrito DEC e ele ainda era brasileiro. Aí é foda. É, a camisa do Portugal. Atrás tá Juninho, Pernambucano. Aí que eles passam mal. Não dá nada. Se virou ex-namorada. Faz barulho hoje que na aldeia tem revoada. Ah, é rap de verdade. Caralho. Você morreu, o bagulho é lá trabalho, mano. Tá gravando. Vai ter revoada. Sete dos casados, da improvisada. Tá porra. Vai ter revoada. Depois disso, o Bigão já ganhou aquela brincada. Pra você só trabalho em casa. Pra você só trabalho em casa. Vai revoada. Cid e Fábio Brasa. Não. Eu vou no banheiro. Arre. É o Cid e o Fábio Brasa. Do nada chega o Tavim. Satisfação. Interior tá na casa. Você tá ligado que essa que é a revoada de malandro com os moleque vai chegando de quebrada. E Mike que jogava no campão de que chute. Só não apareceu mais que a Laura em brocô do fute. Brincou do fute. Brocô é foda. Brincou. Tipo. Na moral, cê leva toco. O papi fala que interior tem voz. Mas ele só rima rouco. Isso. Que é foda. Passa a rimar na hora. Ai, caralho. O pior que essa foi o Fatality. Brutalent. Em cima do Freestyle. Puntline, fi. Cê tá ligado que eu quero passar a vez pro Big Mike. E nas batalhas sempre foi meu freguês. Nossa, onde que eu sou o seu freguês? Que porra que cê já ganhou? Que porra que cê já fez? Eu vou te desmerecer. Pau no seu cu e pau no cu de você. Que isso, irmão? Cadê o bigão do carinho? Amigo do Zulusão que dá bracinho? Você antes dava abraço. Agora cê se acha e não passa de um calaço. Ele dava abraço. Mas vangloriou como MC. E hoje em dia é abraço de falso igual o Sucuri. Aê, Big Mike. Cê é falso. Mais falso que eu já vi. Por favor, sai daqui. Vai pra ali. Aê, mas meu parceiro, calma. Não fala de Sucuri, Zulusão e Batalha que o Mike tem um trauma. É, maluco. Não se faz disso não, maluco. Um trauma de uma edição que eu ganhei. Vamos ver se a bebida atrapalha o JP e tira o foco. Vamos ver se ele vai ver que eu troquei o copo. Agora eu tô com o gelado e ele com a bebida quente. Se ele não perceber é que o álcool subiu pra mente. É, dá pra fazer uma barganha. Ele que sabotou o copo do Homem-Aranha. Inclusive, eu vou dar o spoiler do filme. Não, não, não. Não, não. Mentira. Não filme. Não, o melhor filme que já existiu nesse mundo. Pô, troca o beat um pouco. Então vamos falar sobre o filme do Homem-Aranha. Porque no meio do rolê aconteceu uma coisa estranha. Eu tava assistindo o multiverso. Mas aí eu levantei e comecei a mandar verso. O filme foi multiverso. Multiverso e expansão. O meme do Homem-Aranha serve pro Bigs ilusão. Tá ligado? O bagulho é louco. Os dois se olham no espelho. Um apontando pro outro. Aí. Pô, rimando no beat. Abre o portal. Tá os dois e aparece o Alex Street. Quando você apontar um pro outro. Os três é irmão. Na moral, vira aquela junção. E se o beat é trap e a JP na contenção. Faz barulho aí só pra quem já é irmão. É. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Esse beat aí vai virar louco sinistro. Aí pode crer. Bota um trap aqui. Jota. Ah. Rap de improviso. Contra o governo. JP não abafa. Você não pode dizer o mesmo. Apolo, Mike, Big Mike, não importa. Quem batalhar contra o Jota, o Jota corta. Você que é blafa segurando o globo. Você rima o equipamento e pede socorro. Segura aqui o microfone. Dá pra ouvir as coisas. Não vale o mais do que a do Jota. Não é bomboneira. É bombonieri. Satispação, beat, rave do DJ GBR. Ô, solta na rave. É hard, é hardcore. Pega pegando no beat e já pega no Waze. Vou rimando na improvisação. A virada desse beat e o do França em casa tendo uma combustão. Mano, que corra é essa. Me coloca pra trabalhar que eu boto esse beat que é maneiro. Você tá ligado que eu vou rimando agora. Encaixo na batida. Boca esse pistaleiro. Boca esse verdadeiro. Eu não sou escoteiro. E minha arma não barraca. Na verdade, minha barraca não arma. E você que me desarma. A academia é de beat, mas eu tô no sapatinho. É, Mike, leva esse aí pra fazer um projetinho. Esse gato já tá fake nem um cremosinho. Porque as meninas gostam. Minha namorada também porque eu sou uma grana. Todas as ideias com a cunhada aí mudou de ideia. Você não esperava que sua namorada tava lá na platona. Mas tá tranquilo, mano, porque quem sabe o que ia vir na minha pãe. E que você esteja na live, você vai ser um ximicão. Eita, eita porra. É, e você acha mesmo que a Cacau não tá assistindo. Na hora que ele falou essa aguela, ela ficou brava. Pica um felino. Oi, vai virar uma rave. Eu trago esse vídeo. Caralho, tá rave virou. Tá porra, viadão, que virou rave de fato. E eu tô logo com a santa. Vai virar uma rave. Oi, oi, oi. Já faz o Loma levado. Vai virar uma rave. Cara, vê se tu não esperava o beat ficar normal. Ele virava mais loucura ainda. Eu tô com medo do que ele ia virar no final. Vai virar uma rave. Eu tô com medo do que ele ia virar no final. So I had to go run up a check I got the message homie, ain't no flexin' on me My attorney gon' call and collect Blessings on blessings for me My successors only made them envious They got upset I had to put all their egos in check